Hoje vamos falar de um assunto que é a ansiedade materna em frente dos filhos com as alergias que acontecem no inverno. É um negócio que realmente angustia muito. Eu estou aqui com a Maiana Loip, que é psicóloga do Centro Integrado dela, uma pessoa com experiência na parte infantil, você trabalha em colégio, tudo isso, e aí você está de frente com essas mães ansiosas, quantas crianças faltam por causa das doenças de inverno. E eu quero que a Maiana fale pra gente como é que é isso, como é que é essa questão da ansiedade, de que forma que você pode, que essa mãe pode elaborar isso de uma forma melhor. Bom, Bela, obrigada primeiro pela oportunidade. Eu acho que o fundamental, na verdade, um ponto que você já tocou, que foi a questão da angústia, né? Como essa mãe fica angustiada ao ver o filho com esses quadros de alergia e como que ela pode lidar com isso que entra a psicoterapia. Eu acho que, assim, na ansiedade, na verdade, a gente ter doses de ansiedade é normal ao longo da vida, mas a questão é quando isso fica mais elevado, quando essas doses são maiores, né? E é isso que a gente precisa cuidar. E o ponto número um é você acolher essa mãe. Eu acho que, assim, quando a gente está cuidando do outro, a gente também precisa ser cuidado. Então, o primeiro ponto na psicoterapia é a gente poder acolher essa mãe e ver como que ela pode trabalhar essa ansiedade. De quais formas essa ansiedade aparece, quais ferramentas ela pode usar para acalmar essa ansiedade, para, assim, também não passar essa ansiedade para o filho, porque as crianças sentem, elas são muito sensíveis. Então, elas sentem quando a gente está ansioso, se a gente está angustiado, se a gente está ansioso. Por mais que elas não mapeiem, não consigam verbalizar isso, elas sentem, elas também apresentam esses sintomas. Então, a psicoterapia vai desenvolvendo nisso, não só no inverno, né? Ao longo do ano inteiro, mas nesse ponto específico, ela trabalha essas ferramentas para a mãe poder se acalmar. Você acha que seria assim, quando a própria mulher, né? Tem esse perfil de ser uma pessoa mais ansiosa. Você acha que, quer dizer, você está falando que sim, né? Que fazer uma psicoterapia é uma coisa que pode ajudar e isso acaba influenciando até na questão do bebê, da criança, né? Com certeza. E, assim, além da terapia também, a gente olha a rede de apoio dessa mulher. Porque, assim, principalmente hoje em dia, a gente dá conta de muita coisa, nós mulheres. Nós trabalhamos, tem filho, tem prazo para cumprir, tem a criança que está doente, você precisa trabalhar, mas você também precisa ficar com ela. Como que você administra isso? Então, a gente olha em volta, a gente olha qual apoio que ela tem na família. Na família pode ser também nos amigos, ou quem está por próximo, alguém de confiança, para também poder acolher essa mãe. Então, assim, tanto para poder ajudar nas tarefas de cuidar da criança, às vezes entra a questão do sono, que a criança dorme menos, isso estressa a criança, estressa a mãe. Como que essa mãe pode ser cuidada para poder cuidar, além da terapia, né? Então, isso, na verdade, é todo um cuidado em volta para poder acessar a criança também. A mãe se beneficia, quem está em volta também se beneficia e a criança principalmente nesses quadros alérgicos. Então, eu quero que você, assim, dê dicas de como é que a gente, assim, para os pais, de uma forma geral. Para poderem acalmar essa ansiedade. Para poderem acalmar essa ansiedade e como lidar realmente com esse quadro. Assim, eu tiro como mãe, tá? Não tem nada mais ansiogênico do que filho doente. Entendeu? Você pode passar por qualquer coisa na vida. Mas, assim, a única coisa que durante a minha vida me tirava fora do sério não era caso grave, não. Era algum filho doente. Isso realmente... Que mexe direto também, né? É o nosso que a gente está vendo ali. Exatamente. Então, assim, tem algumas ferramentas que a gente pode usar para acalmar a ansiedade como um todo. A psicoterapia primeira, que eu indico. Porque também você vai mapeando essa ansiedade, vai desenvolvendo, vai aprendendo como lidar com ela. Tem a questão da respiração que é muito importante para você poder voltar para o seu eixo, para você poder se acalmar. Tem a prática de exercício que é muito bom para você liberar essa tensão. Porque você fica tensionado, né? Libera a endorfina. Exatamente. Libera a endorfina. Então, assim, para poder, a criança sentir isso também. No esporte, por exemplo, se você libera essa endorfina, você já não fica com aquela tensão emocional. Então, a criança também já relaxa. Claro que você não vai relaxar 100%, porque é o seu filho que você está vendo ali. Mas você vai, aos pouquinhos, aprendendo a lidar com isso para ter uma qualidade, né? Nesse contato e nesse cuidado. Mamães, eu sempre falo da importância do exercício físico em todas as fases da vida. Vocês estão vendo que até para a prevenção da angústia com relação às doenças dos nossos filhos, o exercício físico é fundamental. Super obrigada, Mayana, por estar aqui com a gente. E espero que vocês tenham aproveitado bastante todas as nossas dicas sobre o inverno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí